Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre redação, mas a gente vai começar a falar antes da redação, que na verdade por mais que exista um formato fixo, as ideias que a gente coloca ali, elas seguem uma linha de pensamento que a gente pode adotar para toda argumentação que a gente vai ter na vida. Não vai ser só no momento do vestibular que a gente vai precisar argumentar, responder uma pergunta, dizer por que a gente tem aquela resposta. E quanto mais nós praticarmos esse tipo de raciocínio, mais bem preparados nós estaremos para muitas questões da vida, não só a prova do vestibular. E é por isso que antes de escrever uma redação, nós precisamos pensar que todas as nossas respostas precisam ter início, meio e fim, que toda vez que nós estivermos discutindo alguma coisa com alguém ou relatando algo, nós precisamos começar de um ponto e seguir até um outro ponto, para que tudo aquilo que a gente falou tenha sentido e para que a pessoa que está nos escutando ou que está lendo o que nós escrevemos também consiga entender. Assim, o começo de tudo é expor o problema, o ponto, a perspectiva ou a questão, ou seja, localizar aquele que lê ou que ouve, mostrar o panorama da questão, fatos, dados, o que está acontecendo, onde, quando, com quem. É realmente o início de contar uma história, é colocar aquele que está lendo ou que está ouvindo a par do que está acontecendo. É dizer para ele, há o problema tal, que ocorre em tal lugar, com tais pessoas, por tais motivos, em tal época, ou há a realidade tal, que acontece de tal forma, com tais questões. É colocar tudo aquilo que nós já temos conhecimento, para que aquele que nos lê ou que nos ouve, consiga entender do que estamos falando. Na sequência, nós damos a nossa opinião, a nossa resposta, a nossa conclusão em relação ao que nós queremos fazer e justificamos isso. Nós podemos dizer que nós estamos dando soluções para os problemas e explicando porque solucionam ou porque melhoram a situação. E aqui nós devemos usar como base mais dados, pesquisas, opinião daqueles que conhecem efetivamente o tema, ou até mesmo exemplos que já ocorreram e que tiveram sucesso. Por exemplo, há um problema aqui neste lugar e esse mesmo problema já ocorreu num outro lugar. E nesse outro lugar, deram uma determinada solução que, por seus motivos, ajudou a resolver o problema ou a melhorar como um todo a situação. Então, nós podemos tomar esse exemplo para que ele seja aplicado aqui, inclusive explicando porque daria certo e porque talvez não desse certo, explicando diferenças e semelhanças entre os casos. Podemos trazer também soluções novas. E eu coloco esse novas entre aspas porque não existe nada 100% novo. Nós estamos falando aqui de, eventualmente, alguma coisa que a gente não tenha visto ainda, mas que por ter acontecido num caso mais ou menos próximo do que está acontecendo aqui, talvez dê para aplicar aquela solução. E sempre, quando nós temos alguma solução ou algum tipo de melhoria para sugerir, a gente sempre faz essa sugestão explicando por que poderia dar certo. E exemplificando também como talvez não desse certo, colocando semelhanças e diferenças entre todas as possibilidades. E é por isso que, neste momento, a gente vai exercitar a argumentação. A gente dá a nossa opinião e a gente embasa a nossa resposta. Simplesmente porque sim não é resposta ou porque não também não é resposta. Nós precisamos, aqui neste momento, não só no momento da redação, mas neste momento de dar uma opinião, de dar uma solução para alguma coisa, nós precisamos explicar os motivos. Sempre com base em dados, com base em argumentação racional, em pesquisas, em opiniões daqueles que efetivamente conhecem do tema, ou ainda usando exemplos de sucesso. Depois de ter mostrado o que aconteceu, ter dado uma possível solução e ter explicado por que aquela solução é viável, nós vamos concluir o nosso raciocínio. Uma primeira ideia é retomar tudo aquilo que a gente já falou, mas de uma forma resumida. Ou seja, depois de ter explicado tudo o que aconteceu, a gente termina dizendo, é por isso que em tal situação, tal solução é possível e viável e pode ajudar a resolver o problema por tal motivo. Assim, nós demonstraremos, mais uma vez, pela argumentação, que a solução apresentada é possível e viável e ela pode resolver o problema. É bom mostrar como se daria na prática ou como se deu já naquele exemplo de sucesso quando ele existe. E a gente também pode fechar todo esse pensamento com o motivo de tudo isso, com o porquê a gente precisa daquela solução e porquê aquele problema é um problema. Assim, a solução resolve o problema ou ela dá uma melhoria justamente porque aquela situação precisa ser melhorada. Aqui nós encaixamos completamente. Nós temos um problema, nós temos uma possível solução, nós explicamos porquê aquilo que é uma solução e o porquê nós precisamos solucionar. A gente precisa pensar não apenas que é evidente que é um problema ou é evidente que precisa de uma melhoria. Nem sempre isso é evidente para algumas pessoas. Então nós podemos mostrar que melhorando aquela situação, há uma melhoria geral no modo de vida daquela população ou há outros tipos de melhoria. Então nós conseguimos demonstrar como um todo, não só que o problema tem solução, mas também que ele é um problema. Ou que aquela situação tem melhoria e porquê é bom melhorar ela. Bom pessoal, hoje falamos um pouquinho de como pensar a redação muito antes de escrever ela, usando de um raciocínio que a gente pode usar e deve usar em todas as situações da vida. Até os próximos vídeos!